Pipoca, aaaaaaah, cheiro de pipoca tá olhando no ar, uuuh, pipoca, ubaaah, comendo o dia inteiro esparramado no sofá. Hum, será que combina pipoca com chá? Hum, ai vai ter que combinar minha filha, porque eu tô sentindo que eu vou precisar. Vem, Cacilda, vamos começar a gravar. Ai, minha nossa senhora, meu chá, ninguém sai, meu chá. Tô indo. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta para o segundo episódio da segunda temporada de Como Nos Conhecemos. Sejam todos bem-vindos, fofuras. Eu sou a Cacilda Rosalinda e esses dois são Nath e Vitor. Se você caiu aqui de paraquedas, tem a playlist da primeira temporada completinha na descrição do vídeo. Ah, e da segunda temporada também. Mas, gente... Meu chá tá quente e eu ainda não tomei. Preciso que os dois me contem logo o desenrolar dessa história pelo bem dos meus nervos. O emoji secreto... O emoji secreto só lá pro meio desse episódio, minha gente. Fiquem atentos que hoje ele está escondido. Mas já chega dando like que é pra fidelizar. Vamos manter a meta de likes em 5 mil likes? O dobro ou nada, fofuras? Brincadeira. Solta o dedinho no like e se embora, pessoal. Então tá, né? Bom, poucos dias depois que voltamos do feriado de ano novo, a primavera chegou. Verdade. E para variar, o Simon estava querendo organizar uma viagem em turma. E para variar, o Simon... A CIDADE NO BRASIL É meu amigo, parece que o amor te pegou de jeito Quem poderia imaginar? Antes eu sentia como se nunca fosse estar preparado para esse sentimento Agora, eu não consigo imaginar um dia da minha vida sem ser ao lado dela E isso é muito louco, eu não quero que ela ache que eu sou um psicopata ou um doido varrido apaixonado, tá ligado? Calma cara, você tá começando a me assustar Vamos pular esse papo de amor e organizar como vai ser nosso próximo final de semana? E tinha um cara na casa dos pais dela que, sei lá, é muito estranho Do que você tá falando? Do Réveillon na casa dos pais da Nath Tinha um cara, o nome dele é John Amigo da família e tal, parece ser um cara legal, saca? Legal até demais Ficava de papinho o tempo todo com ela Xiii, não vai pirar não, véi O último namorado dela era um babaca e ela é meio pé atrás com isso Você tá ligado, né? É, eu sei, eu acho que eu tô viajando Tenho que parar de pensar nisso Sabe o que é legal pra distrair? Organizar um final de semana na praia com seu amigo mais legal Ah é? Bora, o que falta? É, então, a gente tem que fazer direitinho as divisões dos carros e saber quem vai ficar Vou dar as bebeiras até pequenos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ai, que fofo vocês dois Dá vontade de guardar no potinho E eu tô amando saber realmente como tudo começou Acho que esse momento é ideal pra deixar vários corações nos comentários, fofuras É, por enquanto está tudo tranquilo É, eu tô amando, podem continuar Oi, maninha Oi, Nice Me ajuda um pouco na cozinha, por favor Tá, o que você quer que eu faça? Experimenta scoop cakes? Vou precisar de dois de cada sabor Um para mim, outro para o bebê Já adianto que ele é um ótimo degustador Com a louça, palhacinha Quero deixar tudo pronto hoje, pois amanhã quero tirar o dia de folga Hum, cheirinho bom Estão precisando de degustadora por aqui? Já tem dois na fila pra essa vaga, Hannah, hein? Hum, cheguei tarde, então Precisam de ajuda? Eu topo qualquer coisa pra lamber a panela de chocolate Vai ter que dividir essa panela com uma grávida e seu bebê, hein? Ah, sem problemas Mas e aí, meninas? O que estão pensando em fazer no final de semana? Eu, sinceramente, não sei Só sei que amanhã quero o dia de folga Tô deixando todas as encomendas prontas para a Cacá entregar amanhã na Yuppi Amanhã eu vou ficar com o boy Eu também Ainda não contei pra vocês, mas estou saindo com um coreano que é muito fofo e gatinho Falando em garotos E você e o cabeludo lá, maninha? Como estão? Ou melhor, ex-cabeludo Estamos bem E oba-oba, já fizeram? Isso Que é, viado? Fizeram ou não fizeram? Ainda não Aff, mas é uma lerda mesmo, viu? Eu não perco o tempo É, eu sei, tô vendo o resultado Preciso ir ao banheiro rapidinho Ih, tá fugindo do assunto Tô nada Tá sim Não tô, não Bom, eu dediquei uma boa parte do meu tempo planejando o meu trabalho à perda de vida e a sua vida que eu faria nos próximos meses. Já havia anunciado meu carro e vendido as duas guitarras. Eu precisava de um local para montar minha empresa e de gente para contratar. Com o dinheiro que eu havia juntado, já dava para começar. Próximo passo, pedi para sair da empresa onde eu trabalhava. É, garota. Agora que suas irmãs se foram, somos só eu e você. Queria passar um tempo com você, mas agora eu preciso organizar umas coisas para fazer uma surpresa para minha outra garota. Não fica com ciúmes. Tem amor para vocês duas. Oi, Vitor. Quanto tempo! Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo! Nossa, queria mesmo falar com você. Eu ainda não me desculpei por ter ido embora da sua festa sem me despedir. Ah, sem problemas. Eu bebi demais e acabei capotando. Aliás, eu queria me desculpar por ter beijado você. Eu estava muito bêbado e... Relaxa, bobinho. Todos estávamos um pouco alterados. Acabamos fazendo muita besteira aquele dia. Você trocou de número? Eu tentei te ligar e só caiu na caixa postal. Não, o número é o mesmo. É que eu ando bem ocupado nos últimos dias. Acabo não vendo as ligações. Você precisa relaxar mais. Estou percebendo você um pouco tenso. Quando vai rolar outra festinha, um outro acampamento? Podíamos marcar um karaokê qualquer dia desses. Hum, o Simon que organiza a maioria dessas coisas, saca? Você pode viver com ele. Agora, eu preciso ir. Eu estou com um pouco de pressa. Ah, você não quer tomar uma cerveja? Eu pago. Tem umas coisas também que eu gostaria de conversar com você. Não, valeu. Eu preciso mesmo ir. Tudo bem. Fica pra outro dia, então. Te vejo em breve. Até mais. Eu não acredito que essa embuste voltou, meu povo. O nome dela era Fernanda. Pra mim, será sempre embuste. Inclusive, tá parecendo uma série que eu assisti de um psicopata que ficava stalkeando as meninas. Eu, hein? Tá amarrado o nome do Sr. Ray Wright. Ainda bem que vocês estão vivinhos da Silva Cruzes. Continuando. Tchau, tchau. Espera. Não abre os olhos ainda. Não faz isso comigo. Você sabe que eu sou muito curiosa. Só falta um detalhe. E pronto. Pode abrir. Uau. Ah, que lugar lindo. Eu sabia que você ia gostar. Percebi que você gosta de um contato com a natureza. Eu amo. Ah, que fofa nessa toalha de piquenique montadinha. Ah, eu acho que eu mereço uns beijinhos. Ah, você merece vários. Vem, vamos sentar. E essa caminhonete? Que linda! Eu amei essa cor. Eu não gostei da cor, mas era o que tinha. Hoje eu levei meu carro na oficina do pai de um amigo meu pra ele fazer uma revisão. E pra eu não ficar sem carro, ele me arrumou essa caminhonete. Mas eu senti que foi um tipo de test driver. Acho que ele está querendo que eu compre. Se você não comprar, eu compro. Sério, é muito linda. Eu vou pensar com carinho. Só pra não ficar sem carro quando eu conseguir vender o meu. Mas, então, temos planos para o próximo final de semana? Você já está pensando no próximo final de semana? É que com essa nossa nova rotina louca, eu quero pelo menos ter a certeza de que eu vou te ver aos finais de semana. Tá uma loucura mesmo, né? Mas em breve a gente contorna isso. Bom, meus pais nos convidaram para passar o final de semana no Chalá das Montanhas. O que você acha? O John vai estar lá? Como assim? Xiii, não vai pirar não, véi. O último namorado dela era um babaca e ela é meio pé atrás com isso. Você tá ligado, né? Nada não. Eu topo. Não vou desperdiçar nenhum final de semana sem você. Ah, eu também. Eu não quero desperdiçar nenhum final de semana ou dia que eu possa passar ao seu lado. Hum, sabe? Podíamos voltar nesse lugar mais vezes e fazer dele um dos nossos lugares especiais. É tudo tão lindo aqui. Que bom que você gostou. Podemos oficialmente marcar esse lugar como o nosso ponto de encontro secreto, então. Fechado. E por favor, pensa mesmo com carinho nessa caminhonete. Ela combina perfeitamente com o nosso lugar especial secreto. O vendedor também tem a opção da vermelha à venda. Ah, mas essa é tão linda. Tá, eu vou pensar. Agora, come essa maçã. Ou aquele guaxinim que não para de nos observar vai comer ela por você. Ah, você não para de falar. Eu acho que eu vou ter que te beijar pra calar a sua boca. Olha, isso não é uma má ideia. A última garota que eu calei com um beijo ficou caidinha por mim. Ah, seu presunçoso. Isso foi, na verdade, uma das melhores coisas que eu já fiz nos últimos meses. Então, por favor, deixa que eu calo a sua boca. Quem poderia imaginar que aquele cara que eu julguei arrogante quando conheci pudesse ser tão fofo? Ele me surpreendeu romanticamente e foi tudo tão mágico. Aos poucos, eu estou perdendo o medo de me declarar. A verdade é que eu queria gritar que eu gosto tanto, tanto dele que meu coração parece querer saltar da boca quando vejo. E as borboletas no estômago quando ele me beija? Ah, essas malditas borboletas no estômago que, de alguma forma, desestabilizam as minhas pernas e aceleram as batidas do meu coração. Ao mesmo tempo que o aquece, isso é tão contraditório e louco. E agora, eu só consigo pensar em como esse dia foi especial. Em como ele é especial. Pobre Baby Nut. Mal sabia pelo que esse coraçãozinho iria passar. Do que você está falando? Sobre cenas dos próximos episódios. Olha que garota tu não me arrasa em nome de Jesus. Lembra que no primeiro episódio da primeira temporada, eu disse que essa garota me deu trabalho? Eu não estava exagerando. Eu não estou preparada pra vocês partirem meu coração. O piquenique de vocês parecia tão mágico e amorzinho e está tudo tão calmo até agora. Será que não dá pra continuar assim? Pelo bem dos meus nervos. Até daria. Mas polaria uma grande parte da nossa história. Eu perguntei às fofuras do Instagram se elas preferiam uma história com detalhes ou resumida. E adivinha o que ganhou? Alerta e spoiler. A boa notícia é que nós casamos no final. Mas por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.